Eu tenho um homem que foi preso depois de dar tapas na cara da própria esposa e ameaça ela de morte. Mas essa história é mais embaixo, vou te explicar agora o que acontece. Eles começaram a brigar na noite de segunda-feira por ciúmes. Um ciúmes que segundo uma tia desse homem, uma familiar desse homem, é um ciúme doentio. Ele estava com ciúme da esposa por conta do irmão dele. Aí eles começaram essa briga, ele chegou a tentar se suicidar e quem literalmente tirou a corda do pescoço desse homem foi a própria esposa dele. Ela salvou ele dessa tentativa de suicídio. Pois bem, ele foi para o hospital, ela chamou o SAMU, eles levaram ele para o hospital e aí eles retornaram ontem de manhã para casa. Recomeçou a discussão pelo mesmo motivo e aí esse homem começou a ameaçar de fato essa mulher. Ele disse que ia furar a cara dela e que ia matá-la e enterrar no próprio quintal brunoso. E aí logo depois disso ele foi lá, bateu nela e fez essa ameaça de morte. Essa mulher preocupada fez o certo, foi lá e denunciou para a polícia. A polícia começou a procurar ele e não demorou muito, viu? Encontraram ele pertinho ali da própria casa. Eles apreenderam esse homem, infelizmente, e ele foi autuado por crime de lesão corporal e também ameaça no âmbito da lei Maria da Penha. Da Penha, desculpe, Brunoso. É isso, felizmente foi preso e olha só a ingratidão, né? Porque a esposa tentou salvar ele.